Obrigado Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os membros do Governo aqui presentes e sinceramente chegados aqui eu pensei que quer o PCP quer toda a esquerda ia ter um rebate de consciência e assumir que a desgraça daquilo que está a acontecer na educação e no ensino superior e ciência é a herdeira da geringonça. Portanto os senhores aprovaram seis orçamentos, seis e agora não é nada connosco. Rasgam as vestes, não é nada connosco. Portanto os senhores não planearam, não anteciparam e é a desgraça que se vê. E o Sr. Deputado Porfirio Silva há bocadinho sintonizou a RTP Memória, mas Sr. Deputado sintonizamos a RTP, a TVI, a SIC e vou lhe dizer, hoje quem frequenta as escolas sabe que há falta de trabalhadores e professores, sabe que os professores estão sobrecarregados de burocracia, sabe que o Governo é intransigente e não respeita os professores porque prefere instabilidade, sabe que há alunos com necessidades específicas que são abandonados por um Governo que jurava não deixar ninguém para trás, sabe que não há recursos para lidar com alunos especiais violentos, sabe que as agressões as pessoas aumentaram, sabe que os apoios da vossa inação social escolar são verdadeiras esmolas e sabe que não há professores suficientes para dar aulas nem para recuperar as aprendizagens. E pasme-se, o Governo decide, através do propósito do PSD, prorrogar o tempo de por mais um ano a recuperação das aprendizagens, mas retira-lhes 3.300 horários. Justificação, não há verbas europeias. É este país que os senhores criaram de mão estendida para a Europa, com uma carga fiscal acima de todos os níveis, com mais de 2 mil milhões de euros a mais até julho, não há dinheiro para a recuperação das aprendizagens. Uma vergonha, senhores deputados, uma vergonha. O slogan Nenhum aluno fica para trás é publicidade enganosa. Os senhores vieram aqui hoje fazer um retrato fantástico sobre aquilo que está a passar, mas há 3 anos letivos consecutivos que há falta de professores, que há alunos que ficam pelo menos sem uma disciplina um ano inteiro. Uma disciplina. Outra questão. O Sr. Ministro disse há dias que havia, agora que estavam a preparar 29 residências para professores, mas não disse que essas residências também iam servir para profissionais de saúde. Confirma isto, Sr. Ministro. Confirma. Portanto, em 8 anos, com milhares de professores deslocados, 29 residências. Outra coisa, Sr. Presidente, que não resisto. O Sr. que é professor, acha mesmo que um professor se forma em 2 anos? Mais. O Sr. Deputado tem de concluir. Termino já, Sr. Presidente, com uma última questão. O Sr. Ministro, os estágios remunerados já foram discutidos aqui na discussão do Orçamento para 2023. Estamos em cima do Orçamento de 2024 e eu pergunto, para quando esses estágios e qual é que vai ser a remuneração disso? Muito obrigado, Sr. Presidente.